Tem gente que tem dificuldade de aprender as coisas. Eu tenho uma amiga que se chama Nara. Um dia eu encontrei com ela numa praça. Ela tava brincando no balanço, só que ela pediu pra eu empurrar ela. Só que aí eu resolvi ensiná-la a balançar sozinha. Porque balançar sozinha é muito mais fácil. Só que ela não tinha paciência de aprender. Você é uma péssima professora. Ah, você que não sabe aprender direito. Eu fiz tudo direitinho. Você que não sabe aprender. De quem é essa bolsinha? Que bolsinha? Essa. Que isso? Que isso? Meu Deus, tem dinheiro. Meu Deus, Ciara, tem dinheiro. Tem dinheiro. Deixa eu ver esse direito. É dólar, meu Deus. Tem umas moedas aqui também. Mil dólares, Ciara. Mil dólares. Mil dólares. Calma, é. Nara, é... Cinquenta dólares. Sabe quanto que custa um dólar? Dá pra gente comprar um carro? Calma, Nara. Se fosse tanto dinheiro assim, não estaria nessa bolsa na praça, né? A pessoa não ia esquecer tão fácil assim. A pessoa pode ter vendido o carro e... E deixar da bolsinha. Pra vir aqui tomar o ar. Fazer alguma coisa. Ih, esqueci do mil dólares. Nara, fala baixo. Se alguém escutar, pode vir aqui ver o que a gente tá arrumando. Para com isso. Você quer chamar atenção? Não. É, e aqui tem algumas moedas e... Eu achei dois euros aqui. Dois euros? É muita coisa. A gente tá extremamente rico, Yara. O que a gente vai fazer com tanto dinheiro? Ah, Nara, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu só sei que quando a gente devolver, a pessoa vai ficar muito grata e feliz. Devolver? É, devolver. Achei que você tava falando sério. Nara, mas eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Mas, o que você quer devolver? A gente achou, o dinheiro é nosso. Nara, você tem que pensar. Imagina se o dinheiro fosse seu. Você ia ficar muito triste se você perdesse, não? Olha o tanto de dinheiro. Imagina, a pessoa pode ainda não ter percebido. Aí, quando ela perceber, ela vai ficar em desespero. Ela precisa desse dinheiro. Você não sabe se ela vai usar ele em um investimento maior. Se ela vai usar ele pra pagar a bolsa da escola. Ou se vai usar o dinheiro pra comprar remédio. Você não sabe pra que vai ser esse investimento. Então, a gente tem que devolver. Mas, a gente tem que devolver tudo? Tem, Nara. A gente não pode só devolver as moedas. Claro que não. Se eu pegasse todo esse dinheiro aqui, o que você vai fazer? Vai me bater? Não, Nara. Eu não ia te bater. Primeiro, eu ia achar o dono da bolsinha do dinheiro todo. Depois, eu ia até a sua mãe e ia falar pra ela o que você fez. E que você tá guardando dinheiro de uma outra pessoa. E não quis nem questionar sobre achar essa pessoa. X9, fofoqueira! Nara, não vai mudar nada você falar que eu sou X9 ou fofoqueira. Eu sou justa. E isso eu sei. E o que é certo é achar o dono dessa bolsinha e do dinheiro. Tá, mas como você vai achar o dono da bolsinha? É impossível! Nara, então tudo é impossível. Você disse a mesma coisa quando o cachorro da minha prima sumiu. Eu fiz as plaquinhas de procura-se. E depois de quatro dias, o quê? O cachorro voltou. Alguém que teve ética, que procurou fazer o certo, devolveu o cachorro. Se não, ele o quê? Adotaria o cachorro. Ficaria pra ele. Acontece que estamos falando de dinheiro, minha querida, não de cachorro. Você vai colocar uma plaquinha de procura-se e vai aparecer todo mundo falando. Ai, dinheiro é meu, é meu, é meu. É, talvez, Nara, eu não tenha pensado muito bem nessa parte, mas eu vou dar um jeito de encontrar o dono desse dinheiro. Tá bom, Yara, você pode procurar o dono de dinheiro, mas enquanto ele não aparece, o dinheiro fica comigo. E se você não encontrar, a dona sou eu. Um prazer. Nara, sua garrafa. Nossa, se eu perca essa garrafa, eu ia ficar muito brava. Por isso eu devolvi, senão eu ficava com ela. Chica, encorre. Estica, encorre. Estica, encorre. Tudo bem, mais ou menos, né? O que é isso? Desde ontem, eu tô tentando balançar. Só assim, ainda eu consigo. Não, Nara, eu quero fazer errado. É, praticamente. Quando você vai pra frente, você estica, ele vai pra trás. Encolhe. Fala, eu faço você que é difícil. O pior é que eu sou filha única. Então sempre que eu vou no parquinho, no balanço principalmente, não tem ninguém pra me balançar. Ai, Nara, como eu tava com saudade de você. Mas e aí, quanto tempo você não se vê? Acho que desde a feira de mangá. Ah, é verdade. Foi a última vez que a gente se viu. Você comprou algum mangá? Eu acho que eu comprei... E aí, dois mangás. Que legal, eu também comprei dois mangás. Não é mangá que se fala. É mangá. Eu percebi que vocês compraram duas mangas e cada um me deixaram em casa. E aí, tipo assim, vocês são tudo de regaça. Mas, Iba, mangá é uma coisa e manga é outra coisa, super diferente. Ô, Dara, ele sabe. Tá de gracinha, né, ô babaca? Tá nervosinha, é? Na verdade, estou sim. Vocês não sabem o que aconteceu aqui ontem. Eu e a Yara tavam aqui, né, aprendendo a balançar. Eu não aprendi direito. E daí a gente foi vindo aqui e embora. E bem aqui, nesse mesmo lugar, a gente achou uma carteira. E o que vocês fizeram? É óbvio que eu quis pegar pra mim, né? Mas a Yara ficou cheia de frescura, assim. Ai, a pessoa pode precisar. Pode precisar pegar remédio. Pra uma pessoa doente, a pessoa pode precisar pra pagar o aluguel. Só ficou falando isso. Ô, Nara. Mas, desculpa, mas eu acho que ela tá certa. Isso porque não foi você que achou a carteira, né, ô Dara? Não é verdade, minha diva. Se eu tivesse achado, eu também queria devolver. Tá, mas como vai devolver? Mas não tem como olhar o documento? Não tem documento dentro da carteira. Só tem dinheiro. Talvez tenha um jeito. Eu vou lá na casa da Yara, quer vir comigo? Eu nem quero olhar na cara dela. Tá bom, tu vem, que é isso? Eu acho que eu tenho uma proposta pra você. Que proposta? Oi, Odara, tudo bem? Oi, eu fiquei sabendo da bolsinha que você e a Nara achou lá na praça. É, Odara, a gente achou. Você também quer vir me convencer a falar que a gente tem que gastar o dinheiro? Não, pelo contrário. Eu arrio de uma ideia. Vai, me fala, qual é a sua ideia? Olha, você faz cartaz e fala, procura ser uma bolsinha que tem muito dinheiro dentro. Mais embaixo, você escreve, na bolsinha tem muito dinheiro, mas eu só vou dar pra pessoa pra você saber o tanto exato que tem dentro da bolsinha. Ótima ideia, Odara. Aí a pessoa que não for o dono não vai saber o dinheiro exato, né? Que é uma ótima ideia. Vamos fazer os cartazes? Vamos fazer agora. Só que a gente vai precisar de computador. Não, dá pra fazer no celular. Tá, então vamos lá. Olha. Oi, Nara, tudo bem? Eu queria pedir uma foto da bolsinha que a gente achou aquele dia na praça pra me fazer uma coisa, tá? Obrigado. Oi, Nara, você não acha que você foi muito grossa com a Nara? Eu? Você acha que eu fui muito grossa com ela? Tá bom, então eu vou gravar outro áudio. Oi, Nara querida. Tudo bem? Bom dia. Então, eu queria saber se você pode ou se você tá disponível pra me mandar uma fotinho da carteira que a gente achou lá na praça aquele dia, tá? Beijos. Só manda se você quiser, tá? Tchau. Boa tarde. Tá bom, Nara? Tá. Com quem que tá essa bolsinha? Comigo. Uai, meu Deus. Tá com você a bolsinha? Ué, tá comigo, tá comigo. Uai, essa bolsinha tá com você? Por que você não pegou o dinheiro pra você? Você acha que eu já não pensei nisso? Mas a Uiara falou que ia contar tudo pros meus pais se eu pegasse o dinheiro pra mim. Olha, você vai ver. Esse aplicativo é ótimo pra fazer essas coisas. Meu pai usa pra fazer cartaz, colocar na rua, sabe? Então, dá pra gente fazer muito fácil, tá? Fala que você perdeu a bolsinha. Eu também já pensei nisso. Mas ela não é idiota. 996633963 Ligue para o Uiara. Tá, você gostou? Mas eu tava pensando em você botar Yara. Yara, por quê? Porque é quase metade do seu nome. U, ah, tá, entendi. Meu nome sem U, entendi. Sim. E agora? Ficou perfeito. E se eu dissesse que... Eu perdi uma carteira cheia de Disney. Ela não ia acreditar nisso. Ah, a Nara acabou de me mandar a foto. Vou anexar. Pronto, anexei. Pronto, agora tá pronto. E vamos imprimir agora. Fazer impressão. Fazer impressão. Fazer impressão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, o que a gente vai fazer? Eu não sei, você que é o dono dessa ideia. Já sei! E se a gente arrumasse uma pessoa que dissesse para o Yara que o dinheiro é dela? Tá bom, mas como que a gente ia confiar numa pessoa? E se ela pegasse o dinheiro e fosse embora? Ah, isso é verdade. E se a gente fosse a pessoa? Ali. Ali é um telefone. Você vai lá, toca e fala. Olá, aqui é o seu Geraldo. Eu falei com você para o telefone. Mas com aquela voz de velho. Tá. Coloca a máscara. Eu vou esperar atrás daquele muro. Tá. Oi, pois não? Oi, tudo bem? Tudo bem. Quem é? Aqui é o seu Geraldo. Ah, sim. É o dono da carteirinha, é só? Sim, sei. A gente se falou por telefone. Ah, sim. É... Seu nome é Yara, né? Sim, é Yara. Eu estou descendo. Obrigado. Oi, seu Geraldo? Oi, sou eu, seu Geraldo. Você é o dono da carteirinha? É, fui eu que perdi. Lá na praça, naquele... Como é o mesmo? Aquele coisulado redondo, sabe? Hum, que esquisito, né? A pessoa que perdeu, sabe onde perdeu, então? Não, não. Não, é que eu... É que daí eu... Ah, 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 ah. Tá. Agora, o quanto de dinheiro tem na carteira? É, tem mil e cinquenta em papel e oito e trinta em moeda de dólares. Tá bom, você acertou quanto tem. Então, a carteira é sua. Oh, minha filha, eu não sei como te agradecer. Ai, seu Geraldo, eu já sei como você pode me agradecer. Olha, me dando de presente essa boina e essa máscara, né, Madiba? Você acha o quê? Que eu sou idiota? Babaca! Não! Oi, Ara, me desculpa. Me desculpa. Madiba, como você tem a cara de pau de tragar um plano desse? Não é minha culpa que eu não me disfarcei, que você não me disfarçou direito. Eu não te disfarcei direito, a ideia foi sua. Pensar assim antes de colocar um menino como um velho, como um velho. Minha culpa, sua. É engraçado como é a vida, né? Eu passei a semana inteira fazendo a Nara entender que a gente tinha que devolver esse dinheiro. Espero que ela tenha aprendido, ou que hoje à noite aprenda enquanto dorme.